Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, rodada do Brasileirão encerrou, a qual não foi nada agradável, mas agora é hora de pensarmos pra frente e não esquecermos, o Vasco, ele continua sendo pra quem acredita, e eu percebo que é hora de acreditar, pra cima deles, meu Vascão, vamos que vamos! Vasco, 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 Vasco! Que quem já está jogando a toalha, já está criticando, não é hora disso, nós estamos muito próximos de sairmos, olha pra vocês verem, Cruzeiro tem ali 25 jogos e 30 pontos, Corinthians 25 jogos e 30 pontos, Internacional 29 pontos, Santos 27, Goiás 27, e o Vasco logo atrás ali com 26 pontos, Ou seja, amiga, amigo, é hora de acreditar, o Vasco é pra quem acredita, vamos sair dessa, não vamos jogar a toalha, é precisamos de mais, nós precisamos de mais que a torcida esteja junto do clube, estejamos juntos nessa, pra sairmos disso e não mais voltarmos, tanto é que o GE lançou hoje uma coisa interessante, Quais são as chances de permanência na Série A dos seguintes clubes? Acompanha comigo, olha pra vocês verem, Corinthians tem 88%, vou arredondar, Inter 75%, o Goiás está com 70%, mesmo estando um ponto à frente do Vasco, o Vasco com 65%, Bahia 56%, o Santos com 53%, e o América e o Coritiba, como vocês podem ver aí, que pra mim, já estão ali, decretados pra 2024, na Série B. E aí, o que que acontece, Alex? Gente, não é hora de desistirmos, é hora de continuarmos firmes na torcida pelo Vasco. Nós temos mais de 60% de chances de ficar na Série A. Sabemos que o número não tem nada a ver, é, não tem nada a ver, Alex, mas olha, o principal é o time ficar firme e focado e sabemos que nós vamos dar a volta por cima e sairmos disso e alcançarmos algo ainda melhor, quem sabe ali uma pré-Libertadores, Alex? Ah, gente, eu não acho nada impossível, para o Vascaíno não tem, sabemos que a derrota contra o Santos foi um pouco fora da curva, mas não podemos esquecer o campeonato brasileiro, ele é grande mesmo, ele vai acontecer derrotas, infelizmente, a gente quer só vencer. E aí, queridos, o Vasco vai treinar em São Januário, quinta-feira, visando a pedreira do próximo fim de semana, que é contra o São Paulo. Jogo esse que acontecerá às seis e meia, um jogo que a gente tem que vencer, de qualquer maneira, o São Paulo. E para esse jogo, foi escalado o árbitro, como vocês podem ver aí, Braulio da Silva Machado. ele estará apitando a partida entre Vasco e São Paulo. Vamos ganhar, Vasco. Árbitro, passe em branco, faça uma boa partida, não atrapalhe o espetáculo. E, Vascão, dois a um, vocês, acreditam na vitória do Vasco? Acima deles, meu Vascão. vamos que vamos. E eu me lembro muito bem, lá no Natal, onde a gente estava comemorando as festas natalinas, do goleiro Ivan, quando foi sacramentado ali, que ele estava no Vasco, depois demorou um pouco para anunciá-los, mas o nosso canal trazia informação que era goleiro do Vasco. O Ivan não pode mais alcançar as metas para ser comprado, aquele título de obrigação. O Vasco pegou o Ivan, prestado pelo Corinthians, com a obrigação de comprar, caso cumprisse as metas. Só que o Vasco contratou o Léo Jardim. E aí, o Léo Jardim é goleiro do Vasco. O Ivan tem futuro, indefinido no Vasco, podendo o goleiro estar ali, de saída do Vasco, no fim da temporada. Uma vez que o Vasco vai optar, se vai tentar um empréstimo, tentar comprar ou não o Ivan. E agora, meus amigos, o Ivan pode ser escalado como titulado aqui para frente, dependendo do desempenho do Léo Jardim. Léo Jardim, que é um goleiro que tem ali, credibilidade com a torcida, mas vira e mexe, existem algumas reclamações do goleiro. Mas olha, é um goleiro que tem toda a credibilidade, porém, o Ivan é um bom goleiro também. está na reserva e vai tentar a todo custo dar uma beliscada na titularidade do nosso Vasco. Agora, meus amigos, é aquilo que eu sempre falo, é torcer. Domingo, uma final contra o São Paulo. Entre um januário lotado, não existe mais ingressos. Para cima deles, Vasco. Vamos que vamos. Eu quero vencer. Vamos que vamos. Uma boa noite. Valeu. Tchau.